No coração de Justiça Madulis, você vai se olhar às melhores frisas, os melhores caldos. Amigo, o famoso chup de vinho. Este é bom, hein? Sabe onde? Restaurante e pizzaria central. Ambiente agradável. Self-service de petiscos, frios e quentes. Caldos e pastas com refrigerantes à vontade. Aos finais de semana, deliciosa feijoada. E aquele especial, longo, assado aos amigos. Aquele ambiente que você espera. Avenida Denise Cristina da Rocha, 1716, em Justiça de Nópolis, Primeira Mãe. Meu telefone é o número 3338-326. Tudo matter. Desculpe. Tchau, tchau.